Isso é o Leblon, garoto! Leblon sexta-feira! Puta que pariu aí, eles são ídolos! Olha isso, meu irmão, pegou a puta, pegou logo duro! Caralho, eles são ídolos! Olha aí, puta que pariu! Ídolo, porra! Manda pra mim esse, André! A mulher tá o quê? A mulher tá o quê? Tira a calcinha, é isso? É? Peraí, tá de biquíni! Não, mas é isso aí! É isso aí, ouviu? Não! Tem garrafão! Tem garrafão, tem garrafão! Tem garrafão! Tem garrafão! Tem garrafão! Girar! Girar! Víais! Cor atrair! Bom, a internet é maravilhosa por vários motivos. Uma é que todas as coisas viralizam muito rápido e outra porque a gente também pode usá-la para explicar exatamente o que foi acontecido. Tem um vídeo meu, aliás, não é meu, né? É de duas pessoas da vida. Hoje, assim, refletindo, eu falo, gente, as mulheres estão sendo pagas para fazer aquilo ali. Acontece que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade e a gente tem que ter respeito pelo outro. Não à toa que existe a entrada ao pudor e o que estava acontecendo dentro do carro, que, enfim, estavam essas duas mulheres mais um cara. Os três estavam fazendo preliminares, não era beijo na boca só, não. Eram de biquíni, preliminares, aparecendo tudo que a gente podia imaginar de um filme pornô, bem ali na nossa frente de camarote, em frente ao restaurante Togu, na Dias Ferreira. Então, eu estava com duas crianças na minha mesa, eram oito horas da noite. Se eu soubesse que às oito horas da noite já estava acontecendo filme pornô, assim, ao ar livre, eu teria ficado na minha casa, obviamente, com as crianças. Mas, acontecendo isso, eu fiquei incomodada e, realmente, eu joguei água na mulher para que ela parasse com aquele fogo que ela estava. Ela estava foguenta aqui só. Tanto fogo que ela tinha, desceu do carro, devia estar drogada, porque, né, aí a gente já passa para um outro quesito aí. Veio para cima de mim, igual uma Highlander louca, tentar me bater e, por acaso, eu estava meio boa para me esquivar e não aconteceu nada comigo. Não levei nenhum soquinho, nem nada. Você que sabia brigar, veio para cima de mim. Então, eu não aconselharia fazer sozinho, mas toda a rua estava incomodada, gritando, xingando, já querendo que aquele carro saísse. Se cada um tivesse tacado uma aguinha, não ia ter dado tanto problema. Mas, as pessoas, realmente, hoje em dia, elas têm medo de tomar uma atitude para impedir o errado. Tipo, assim, é errado. Não tem que estar acontecendo aquilo no meio de um ambiente familiar, num ambiente de restaurantes, que tinham famílias ali jantando, pessoas mais velhas também que não estão querendo que exista esse mundo paralelo de que tudo é permitido, de que tudo é permitido. Então, é isso. Mas, eu até agradeço a todos os meus amigos que mandaram mensagens, porque viralizou nos grupos de WhatsApp aqui do Rio. Em São Paulo também teve problema lá.